A Embraer e a Boeing assinaram uma parceria para impulsionar o crescimento das empresas no mercado mundial, através de um empreendimento conjunto que vai contemplar toda a aviação comercial da fabricante brasileira. A Boeing vai deter 80% da propriedade da nova empresa. Com isso, a corporação norte-americana vai investir 3 bilhões e 800 milhões de dólares no novo negócio. Os 20% restantes serão da Embraer. O valor total da transação é de 4 bilhões 750 milhões de dólares. No ano passado, a aviação comercial da Embraer gerou receita líquida de 10 bilhões e 700 milhões de dólares, o que corresponde a mais de 57% do total atingido pela companhia. Os serviços da empresa não incluem os jatos executivos e a aviação militar. Essas duas áreas continuam sob a tutela da Embraer. Porém, existe a projeção de que outros negócios, em conjunto, sejam criados para ampliar o mercado de produtos de defesa. Segundo a Embraer, a combinação de negócios com a Boeing deve trazer resultados positivos para a indústria aeroespacial brasileira, com aumento de produção, renda, investimentos, exportações e geração de empregos. Embraer, a combinação de negócios com a Boeing deve trazer resultados positivos.